Tá cortando aqui... Olá, bem-vindos ao nosso canal O Carrapatulha Mosquito Olá, bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube O Carrapatulha Mosquito Pois é, estou de volta e desta vez, como vocês podem observar, solta a rabata É que na realidade a mosquito está trabalhando muito, né? E alguém tem que trabalhar, então... Enquanto ela trabalha... A gente vai mudar um pouquinho o formato do canal Porque a gente gosta muito de gravar os vídeos Vai sempre entrar um vídeo com um pouquinho mais de ciência Alguma narração, uma aventura na selva, uma curiosidade, uma informação Que, claro, você também pode sugerir Se você tiver alguma ideia, algo que você gostaria que fosse mostrado Você pode comentar Pode gravar sobre isso, fala sobre aquilo E claro, muito obrigado por curtir, compartilhar e divulgar os nossos vídeos Principalmente os mais antigos Nós temos um vídeo com mais de 10 mil visualizações Tá, claro que... né? Despacito, Edson Munes... Enfim... Eles têm vídeo com mais de milhões de visualizações Um dia a gente chega lá Porque você está nos ajudando Você quem? Um grande abraço, Edson É... O Edson aqui de Porto Velho Que trabalha com entomologia Gosta muito de curtir os nossos vídeos Né? Os comentários O Matheus... Matheus... Matheus não é Matheus? Matheus Munchal Ah... Lá do Paraná Um forte abraço pra todo mundo Lá da minha terra natal Rosário do Ivaí Campineiro do Sul Pessoal que, né? Curte os nossos vídeos Aqui em Porto Velho Mandar um grande abraço aí pros alunos do Colégio Laura Vicunha É... O dinossauro esteve visitando a escola lá E levou bastante curiosidade pras crianças E também a escola Santa Marcelina É... Os meninos foram lá se divertindo bastante Uma palestra sobre animais peçonhentos Que é alguma das atividades que eu faço aqui em Porto Velho E misto bastante palestras sobre esses bichos Gosto de divertir também, é claro E o T-rex me acompanha nessas aventuras Então sempre vai ter algum vídeo diferente, né? E outro vídeo cinte Que você também, claro, pode sugerir T-rex, dois, um, né? Bom, aqui no Youtube a gente pode, claro, comentar e fazer coisas bem diferentes Por exemplo, que tal eu começar... e vamos começar a gravar o 3 do começo do mundo pra deletar